Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A leitura de hoje é de Aparecida Machado. As ilustrações são de Raíssa Cristina, a formiga que queria cantar. Vamos ouvir? Era uma vez uma formiga, Felipa. Era esse o seu nome, não queria ser operária, assim como todas as formigas do mundo. Queria ser cantora para mudar a realidade do formigueiro, onde vivia com seu canto lindo como o de um rostinol. No entanto, ninguém entendia o seu coração. Você é uma formiga e pronto. Antes do seu nascimento, até então, formiga nenhuma trazia dentro de si a vontade de cantar e de competir com as cigarras de peito forte. Mas Felipa pensava diferente e, por isso, seu coração batia apressado no peito. Um dia, pensava, chegaria a sua vez de encantar o mundo com as suas canções. Seu pai, Andrei, uma formiga forte, altiva e de grande bigode negro, não sonhava para Felipa um sonho diferente. Queria vê-la casada e cheia de novas formiguinhas para cuidar. Acreditava que a filha já estava na idade de ter um marido e todas as responsabilidades de uma dona de formigueiro. Então, os anos passavam e nada de Felipa realizar o sonho de se tornar cantora. Ela ficava triste e a sua tristeza a fazia cantar ainda mais alto e bonito. Felipa cantava toda noite, Mas, durante o dia, trabalhava junto com outras formigas, carregando o peso de folhas imensas nas costas. As formigas, à noite, ouviam aquela bela música, porém, nada sentiam. De manhã, nem comentário. Vinha chuva, vinha o sol, vinham épocas difíceis. Um dia, Felipa tentou fugir e seu pai a encontrou arrastando numa estrada de barro deserta uma mala com todas as suas coisinhas. Voltou para casa à força, ouvindo a bronca de seu pai. Em casa, Felipa jogou a mala de lado, pulou em sua caminha de folha e desabou a chorar durante a noite inteira. Na noite seguinte, Felipa sentou-se sobre uma pedra à beira do rio. Olhava as estrelas e ouvia o reboliço das águas. Peixes de todas as cores andavam lá no fundo. Os sapos coaxavam e Felipa cantava junto com eles o seu cântico de formiga. Só à tarde da noite, criava coragem e voltava para casa triste e melancólica. Imagine se sonhar tivesse prazo de validade. Ah, se eu pudesse ser ouvida por quem entende de música, por quem gostasse realmente de música. Quem foi que disse que formigas não podem cantar, não podem gostar de música? Nesse momento, Felipa ouviu uma voz que dizia assim, Felipa, ouça seu coração e cante apenas para quem quiser e conseguir ouvi-la. Não se esforce inutilmente. De quem é essa voz que fala comigo? Clamou a formiguinha assustada. Como se acordasse de um sonho, Felipa esfregou os olhos, ouviu novamente. Sou eu, Felipa, Dom, o vagalume que além de piscar essa luz verde no escuro, tem como você o coração cheio de canções. É verdade o que você me diz? Que sabe cantar? Então me prove, cante uma canção para essa noite escura. Enquanto aquele vagalume dava uma volta no ar, piscando a sua luz verde e intensa, as estrelas também piscavam no céu e as árvores adormecidas se estiraram para assistir ao espetáculo. E não é que Dom, o vagalume, encheu o peito e cantou e cantou como o anjo celestial? Felipa ficou tão admirada, emocionada, que se pôs a chorar. Eu não sabia que vagalumes também cantavam. Que lindo! Eu não seria mais uma formiga sozinha no mundo por ser a única a cantar. Sim, Felipa, sozinha nunca mais. Vim convidá-la para participar da orquestra da floresta. E eu? Cantar com orquestra? Durante algumas noites, eu virei, assim como a Ofélia, uma borboleta amarela de única asa. E nós ensaiaremos nosso triunfo musical. Para isso, só exigimos uma condição. Estava bom demais para ser verdade. Desanimou-se a formiguinha. A condição é que é preciso cantar de todo o coração. Você só tem que fazer isso. Você consegue? Claro, Dom! Claro que eu consigo! Eu já sou assim. Canto do meu coração. Dom já sabia disso. Felipa nem precisava dizer. Ele sabia disso desde o dia que a ouviu pela primeira vez. Qualquer um saberia. Dito e feito. Pelas manhãs, Felipa continuava trabalhando com as operárias e a noite com o vagalume e a borboleta em ensaios gostosos ao som do rio. Finalmente, a grande noite de estreia. As formigas foram convidadas, assim como os gafanhotos, besouros, cigarras e todos os insetos e animais da floresta. Qual não foi a surpresa das formigas operárias ao ver no palco a pequena Felipa? Estava linda e radiante, vestindo um traje vermelho, um misto de rosas e folhas coloridas, adornadas com gotículas de orvalho. Tornou-se ainda mais encantadora quando lançou voz na noite, enquanto os vagalumes faziam coro em um espetáculo de luzes coloridas, zig-zagueando no céu. A plateia delirou com a grande estrela da noite, a formiga cantora, que ficou famosa não apenas pela sua bela voz, mas porque ela provou a todos que é possível mudar o destino quando se tem um sonho e se acredita de verdade nele. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Beijos e até a próxima!